O balcão, uma palavra muito... Me lembra minha avó, porque minha avó tinha isso no apartamento dela, né? É uma palavra que é mais ligada a apartamentos. Em alguns apartamentos, você pode ter um balcão, que é um pequeno espaço que nos permite sair do apartamento sem sair realmente. Vraiment, carrément, são palavras que intensificam as coisas. A gente viu o carrément no textinho anterior, né? Tipo, é como se a gente falasse em português realmente, de fato. Então, aqui, o balcão é aquilo que permite que eu saia de casa sem de fato sair, né? On peut y avoir des plantes, des fleurs, et quelquefois même un hamac, une petite table et des chaises d'exterieur. Un hamac, olha, mais uma palavra com H que eu não falo o H. Hamac é uma rede. Então, você pode ter uma rede, uma mesinha, cadeiras de uso externo. C'est l'endroit où tu peux, où tu peux prendre l'air de temps en temps. Esse peu é com X. Deixa eu arrumar aqui. Tu peux. Aqui. Tu peux. Então, é um lugar onde você prendra l'air. O que é tu peux prendre l'air? Você pode respirar um ar fresco, você pode sair, respirar um ar de ar livre. Tudo isso é o que você pode fazer dans le balcon. E olha, não é balcão, né? Balcão de, tipo, uma loja. Isso não é balcão em francês. Então, a gente tem aí um faux ami. Faux ami é um falso cognato, uma palavra que parece com outra, entre francês e português, mas não tem o mesmo sentido. La buanderie, la buanderie, buanderie. Cet espace a um drôle de nome, mas é lá onde você encontra a máquina a laver, o linge. Na maioria das maisons e apartamentos em França, não tem a buanderie. E você coloca a máquina a laver na cozinha. Você pode também ter um pequeno espaço para estender o linge. Então, a buanderie é área de serviço. E como eu disse aqui no texto, a maioria das casas, dos apartamentos na França, não tem buanderie. A casa da minha mãe, por exemplo, não tem. E aí a máquina de lavar roupa fica na cozinha. Isso pode ser meio estranho, né? E aí é onde você estende? Naqueles varazinhos de pé, sabe? Todo mundo em casa tem um varal de pé daqueles e estende a roupa naquilo. A gente não estende a roupa na área de serviço, de fato. O garage é o espaço reservado para as voituras em geral. Mas por que não também para o vélo, para as trotinetas, etc. A gente pode também estocar de valises, de cartão e de vieux meubles com o sepão ranger. O garage é muito parecido aqui com a palavra garagem em português. A gente tem uma relação entre essas duas palavras. Na verdade, a gente encontra um padrão aqui. As palavras que terminam com agem em português vão terminar com aja em francês. Vou até anotar aqui para você. E esse é um dos atalhos que faz com que se você se apoiar nisso você vai falar francês muito mais rápido do que você imagina. Porque, inclusive, tem outra coisa. Em português, o final agem é uma garagem feminino e o final agem em francês é masculino. Então, a gente tem uma troca aqui. Por isso, eu falo a garagem, le garagem, a paisagem, le paysage. De modo geral, isso aí você pode aplicar em todas as palavras que terminam com agem em português. e le grenier e la cave. Isso eu nem achei a imagem para ilustrar direito, mas são espaços bem misteriosos também das casas francesas. Le grenier está no espaço de rangement e depois ao-dessus de la maison e la cave está ao-dessus de la maison. São aqueles espaços de uma casa que são destinados apenas a guardar, a estocar as coisas. Le grenier é em cima e le cave é embaixo. Você pode lembrar disso de cave porque, em geral, a gente estoca vinho embaixo da terra porque a temperatura é mais baixa, né? E a gente fala le cave, le cave avant, as cavas de vinho. Et voilà! Como você aplica isso para realmente reter essa informação? Porque, senão, você vai ficar assistindo uma aula atrás da outra e você vai acabar se perdendo, né? Então, vamos nessa. Maintenant, avant d'activer ton français c'est l'heure de faire des frases avec le vocabulaire que tu as appris. Eu queria que você pegasse pelo menos dois ou três desses ambientes, de ces pièces en français e que você criasse uma pequena história escrevendo as suas frases. Ah, Elisa, mas eu não sei escrever nada. Você vai arriscar. Você vai pegar de um modelo as frases que eu usei explicando para que serve ou de que forma a gente usa cada um dos ambientes e você vai começar a criar as suas próprias. O que você faz em cada um desses ambientes? Então, por exemplo, você vai falar dans la cuisine, je mange. Estou dando um exemplo. Dans ma chambre, je. E aí, o que você faz? Olha só. Dans la cuisine, je mange. Dans ma chambre, je. você vai tentar criar uma frase contando o que você faz em cada um dos ambientes. Se você já está em um nível mais intermediário ou avançado, você pode até dar um passo a mais e contar qual é o seu ambiente preferido da sua casa. Isso, com certeza, vai fazer você lembrar muito mais. Eu coloquei aqui algumas perguntas. Qual é a peça que eu vou endorrer porque eu tenho alguém que se preocupe da minha casa para mim, duas vezes por semana. E aí, será que você conseguiu entender o que eu respondi? E aí,